Bom dia, povo! Bom dia, bom dia! Estamos aqui de novo, mais um rolezinho, Salesópolis. Vamos com a galerinha aí e vamos fazer um giro. Vem comigo! E aí, meu fraco! E aí você, meu fraco! Bora, meu, seu fraco! Tem que parar de mentir, viu? De enganar a gente, hein? Que eu mentiroso! Não gosto disso não, viu? Bora, Vinho! Cadê você, Vinho? Depois bate a revite dele com a bala, com a bala, com a bala, com a bala. Bora! Tem algum recado pro Vinho? Ô, ô Márcia, mancada! Sou cofrece! Você fica mandando mensagem à noite, 10 horas da noite, perguntando o horário, que hora que vai sair, aonde... Que hora que vai sair, pra onde... E não vem, né, meu? Vai baixar, hein? Ô, Vinho, mancada! Calma, papai É, nois Agora começa a brincadeira Como é que é? Agora que vai começar a brincadeira Aqueceu, papai? Agora aqueceu 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 E aí, aí, aí E aí E aí E aí E aí Alô, Bion, não tá chovendo não! Alô, Bion, não tá chovendo! E aí, tá como? Como tá hoje? Melhor estraga! Olha o dia maravilhoso aí, ó! Chama! Olha o dia! Olha o dia! E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí